A narrativa da Torre de Babel encontrada no livro de Gênesis capítulo 11 é uma história poderosa que explica a diversidade linguística e a dispersão dos povos pelo mundo. Segundo o relato bíblico, após o dilúvio, toda a humanidade falava uma única língua e vivia em unidade. Decididos a construir uma torre que alcançasse os céus, os homens de Babel procuravam não apenas demonstrar seu poder e engenhosidade, mas também evitar sua dispersão sobre a face da terra. Este empreendimento monumental, simbolizando a ambição humana e o desejo de alcançar o divino por meios próprios, atrai a atenção de Deus, que vê na unidade linguística e no projeto da torre uma ameaça à humildade e ao propósito divino para a humanidade. Em resposta, Deus confunde as línguas dos construtores, fazendo com que eles não consigam mais se entender. Esta intervenção divina resulta na interrupção da construção da torre e na dispersão dos povos por toda a terra. A confusão das línguas não só impede a conclusão do projeto ambicioso, mas também marca o início da diversidade cultural e linguística que caracteriza a humanidade até hoje. A história da torre de Babel é frequentemente interpretada como uma advertência contra a arrogância e a busca de poder sem consideração pelos limites impostos por Deus. Além disso, levanta questões sobre a necessidade de diversidade e a maneira como a dispersão dos povos contribui para a rica tapeçaria da civilização humana.